Eu Tô Abrindo meu coração Tô cheio de boa intenção E o que não falta é disposição Meu bem Há mil por hora eu já tô Em busca do seu amor Que eu vou Atravesso esse mapa, você voa nada Eu enfrento o que for, eu vou que vou Pra ficar do seu lado Eu aturo as histórias do teu tio avô Vou sim Esperei tanto tempo, não posso deixar Esse amor escapar, não, não Mas agora se liga Do samba que eu fiz pra me declarar Tô cheio De amor pra te dar Tô cheio de amor pra te dar Tô cheio de amor pra te dar Tudo que eu quero é viver Pra te amar Tô cheio de amor pra te dar Tô cheio de amor pra te dar Tô cheio de amor pra te dar Firmando la 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 laia Laliá, 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 la la laia Eeeeey Laliá, 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 laliá Laliá, 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 laia . Laliá, 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 laya, laralaiá Laliá, 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 laya, laliá Eu tô Abrindo meu coração Tô cheio de boa intenção E o que não falta é disposição Meu bem Há mil por hora eu já tô É em busca do seu amor que eu vou Atravessa esse mapa ou você voa nada Eu enfrento o que for, eu vou que vou Pra ficar do seu lado eu aturo as histórias do seu tio-avô Vou sim, esperei tanto tempo Não posso deixar esse amor escapar, não, não Mas agora se liga no samba que eu fiz pra me declarar Tô cheio de amor pra te dar Tô cheio de amor pra te dar Tô cheio de amor pra te dar Tudo que eu quero é viver pra te amar Tô cheio de amor pra te dar De calor, de carinho e prazer pra te dar Tô cheio de amor pra te dar Firma no lalalaiá Beleza! Eu tô